Fala galera, beleza? Hoje é dia 30 e vai começar agora daqui a pouco a minha cirurgia no joelho Esquerda, machuquei lá em Rancho Queimado e tentei adiar o máximo que eu pude, mas eu cheguei no meu limite, cheguei no meu extremo Então eu resolvi operar, vai ser uma longa jornada de recuperação e vou fazer alguns vídeos para vocês durante minha recuperação, então esse vai ser o primeiro Aqueles dois caras ali vão ser meu parceiro por alguns dias E o dedo preto é, alguns dias atrás eu consegui prender o dedo na porta do carro Quando podem fechar a porta é livre de levar o dedo junto Se você não sabe como eu machuquei, aonde eu machuquei, como eu machuquei Eu vou pôr no card aqui, ou aqui, acho que é aqui Enfim, o vídeo lá de Rancho Queimado, do vlog de Rancho Queimado Que foi onde eu tive a primeira lesão, a primeira torção no joelho Então foi, se eu não me engano, em abril a corrida E desde então eu estou brigando aí com a dor, brigando com o joelho Tentando dar meu máximo dentro das pistas, mas sentindo muita dor Tudo bem, voltando as pernas agora Sensação livre Estou de volta em casa e graças a Deus ocorreu tudo bem Estou com pouca dor, achei que ia estar bem mais dolorido Pós cirúrgico E na noite passada também fiquei bem Não consegui dormir, porque eu estava um pouco de vontade de ir no banheiro e não conseguia Mas assim que eu tiver mais novidades Eu vou gravando e vou postando aqui pra vocês Sei que tem muita gente que se preocupa Muita gente no Instagram me mandou mensagem Perguntando como que eu estava E queria saber da recuperação E... mas é isso aí galera É... eu vou postando aqui pra vocês e... Espero que... que dê tudo certo e eu consiga me recuperar o mais breve possível Valeu vocês aí que assistiram até agora Esse não é um vídeo comum que eu... que eu... que estou acostumado a gravar Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado Independente de qualquer coisa E... fiquem ligados aí que em breve tem mais Valeu galera, é nóis! Fui! Tchau! 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 Tchau!